Eu queria começar por agradecer também à APA e ao IPO pelo convite e pela oportunidade para apresentar, em parte, o meu trabalho, o trabalho que faço na Escola Nacional de Saúde Pública, mas que também faço no âmbito da Comissão de Avaliação de Tecnologias de Saúde do Infarmed. Eu não vou falar especificamente da medicina de precisão, acho que seria uma vergonha, mas, digamos, possivelmente, de algumas consequências, digamos, da dimensão econômica desses novos avanços nas terapêuticas. Portanto, isto começar por um slide que é o habitual, não é nada aqui de novo, sobre a evolução das despesas de hotéis em saúde. As despesas de hotéis em saúde que diminuíram fortemente no período dos anos da recessão e da austeridade, mas que depois, a partir de 2015, voltam a aumentar, sobretudo, puxadas para cima pelas despesas públicas. Este aumento da despesa ocorre num contexto que, apesar do que nós possam dizer, é um contexto econômico que não é um contexto econômico muito favorável. Continuamos a ter, em Portugal, taxas de crescimento. Portanto, já não estamos em período de recessão com o crescimento negativo, mas estamos com um crescimento que continua a ser um crescimento econômico relativamente baixo, o que tem, obviamente, consequências na capacidade do Estado, no orçamento do Estado. E, portanto, em termos de receitas do Estado, as receitas do Estado continuam a crescer a um ritmo relativamente baixo, por causa do próprio crescimento econômico e uma situação também onde o Estado português continua altamente endividado. E, portanto, isso também é um impeditivo para o crescimento das receitas, porque uma parte dessas receitas servem para pagar os juros da dívida. Obviamente, nós podíamos pensar que teríamos uma solução alternativa, que seria para aumentar a despesa do Estado e o orçamento para o Serviço Nacional de Saúde, que seria aumentar impostos. Agora, quando nós passemos pela cidade e vemos os cartazes dos principais partidos que concorrem às eleições da próxima semana, não me parece que aumentar impostos seja uma medida politicamente consensual. E, no entanto, existem grandes pressões para aumentar a despesa pública em saúde, que é a demografia, o envelhecimento, mas não é só a questão do envelhecimento, é a questão quando nós falamos, porque as pessoas já passam bem e se melhor do que nós, do que eu, a questão do barâmetro dos internamentos sociais, o envelhecimento, sobretudo num contexto de isolamento, de baixo nível socioeconómico e de alguma falta de resposta dos cuidados continuados. A pressão para a aprovação de novos fármacos e dispositivos, o aumento das expectativas da população em termos de tempo de espera, em termos de possibilidade de escolha, em termos de qualidade, pressões em termos de recursos humanos para maior contratação de profissionais, para aumentos salariais e depois uma pressão muito grande também para investimentos, investimentos no sentido de manutenção, de substituição de equipamentos envelhecidos, substituição de infraestruturas, criação de novas infraestruturas. E todos esses problemas, esta pressão muito grande para o aumento da despesa, estes problemas estão muito concentrados no setor público que, digamos, sofre muitas das pressões em termos de ter que dar uma resposta face à vulnerabilidade social de uma parte da população e, em particular, da população envelhecida. Sofre a pressão dos privados em termos de recrutamento profissionais, em termos de, digamos, atratividade para uma parte mais favorecida da população. Sofre a pressão derivada das limitações do setor social, dos cuidados continuados e de outras entidades para dar outro tipo de respostas e, depois, sofre da falta de recursos. E sofre também, isso se traduz também a estas pressões diversas, se traduzem num endividamento muito grande dos hospitais EPE, a curva de cima é a dívida vencida, portanto, a dívida que não foi paga atempadamente e a curva vermelha são os pagamentos em atraso, que principalmente são os fornecedores privados, a indústria farmacêutica e a indústria de fornecimento e distribuição de dispositivos médicos. Portanto, a situação dos hospitais é uma situação que sofre muitas pressões diversas de vários lados, pressão dos privados, pressão da população, pressão por falta de outras respostas e uma pressão econômica muito grande por causa deste endividamento. Agora, entrando mais especificamente no setor do medicamento, nós vemos que aqui, portanto, até 2018, no período de 2015-2018, tivemos um aumento substancial das despesas como medicamentos, 48 milhões, 58 milhões, 69 milhões entre 2017 e 2018. A despesa total do Serviço Nacional de Saúde neste período aumentou de quase 1.000 milhões de euros, dos quais 190 milhões, 20%, devem-se aos medicamentos e 13% exclusivamente dos medicamentos hospitalares. Se nós vamos ver a evolução da despesa entre julho de 2018 e julho de 2019, houve um aumento de 6 milhões e meio de euros, já gastamos até julho 778 milhões de euros com medicamentos hospitalares e o principal aumento vem advém dos medicamentos oncológicos e dos medicamentos órfãos, enquanto que em áreas como VIH, com a introdução de genéricos, a despesa tem diminuído substancialmente e também noutras áreas com artritis reumatóide, também tem diminuído devido à introdução dos biosimilares. Se vamos ver mais especificamente na área da oncologia, os medicamentos que mais contribuem para o hospitalamento, lenalidomida, pembrolizumab, nivolumab, cartuzumab. Agora, a questão que nós colocamos é, portanto, temos estes aumentos substanciais da despesa e a questão, obviamente, que nós colocámos é quais foram os ganhos associados a este aumento da despesa. Eu fui buscar aqui um estudo americano, um estudo feito nos Estados Unidos, que foi avaliar os aumentos dos preços dos medicamentos em relação aos ganhos que estes medicamentos têm trazido. E o que eles observaram em relação ao período entre 1996 e 2014 é que houve um aumento de preços dos medicamentos, aproximadamente 10% por ano, para um aumento médio dos ganhos de 0,005 anos de vida por ano. O que levou, num editorial do Lancet, uma revista, obviamente, muito conhecida na área clínica, para dizer que os custos da nova geração de medicamentos estão desproporcionados em relação aos benefícios adicionais. Que respostas é que podemos dar a este aumento da despesa e, sobretudo, a este aumento de preço que parece não estar relacionado com os aumentos de ganho? Uma estratégia que tem sido apontada muitas vezes é o pagamento dos preços baseados no valor. Porque, no fundo, nós deveríamos pagar os medicamentos por um preço que esteja em consoância com o seu valor. Ou seja, maior o ganho que o medicamento nos traz, maior o preço que nós devemos estar dispostos a pagar. O que parece fazer algum sentido. Os americanos estão muito entusiasmados com este pagamento pelo valor porque, para eles, é um grande avanço em relação a preços que não estão baseados em nada. Ou seja, só para vos dar uma ideia, nos Estados Unidos, o principal sistema de financiamento público da saúde, que é o sistema Medicare, que é o sistema público para as pessoas mais de 65 anos, o sistema Medicare não tem competência nem poder para negociar preços de medicamentos. Portanto, não há negociação nenhuma. E, portanto, o pagamento pelo valor é um primeiro passo muito interessante para os americanos, no sentido que começamos a ter umas balizas. Diz-se balizas? Não. Balizas não é só no futebol. Portanto, começamos a ter uns, digamos, uns patamares. Quer dizer, nós não podemos pagar um preço que não tenha relação nenhuma com o valor, com o benefício que estes medicamentos nos trazem. Agora, isto levanta algumas questões, o pagamento pelo valor. Podemos dizer que pode ser, em todo caso, do ponto de vista econômico, bastante ineficiente e, sobretudo, incomportável. Eu dou aqui este costume deste exemplo. Imaginem um antibiótico que salva a vida de um recém-nascido. E o recém-nascido tem uma vida normal, portanto, vive aos seus 80 anos de idade. E, portanto, o ganho que este antibiótico nos traz é de 80 anos de vida. Se um ano de vida, vamos dizer num número hipotético, se um ano de vida vale 30 mil euros, significaria que este medicamento, se o fóssimos pagar pelo seu valor, deveríamos pagar 80 vezes 30 mil e, portanto, este medicamento, o preço baseado no valor, deveria ser aproximadamente 2 milhões e meio de euros. O que é que isto significa? Significa, basicamente, que a ideia aqui é que o valor do medicamento é capturado principalmente pela indústria, pela empresa que comercializa este medicamento. O que, do ponto de vista econômico, não faz muito sentido, porque, no fundo, esse valor deve ser partilhado não apenas entre a empresa farmacêutica que comercializa o medicamento, mas também pela população, ou seja, a população que financia este medicamento. E, portanto, não há razão nenhuma, do ponto de vista econômico, que todo esse valor seja apenas recebido por um dos atores em jogo nesta transação. Outra opção que tem tido alguma visibilidade e que também me parece questionável ou problemática é a partilha de risco. Aqui também, a partilha de risco é um tema interessante, que é dizer, em vez de estarmos a pagar um preço pelo medicamento de forma uniforme, em função do seu valor, vamos apenas pagar o medicamento quando funciona. Ou seja, imaginemos, temos uns doentes oncológicos com, digamos, cancro do pulmão metastisado, damos o medicamento, se o doente, vamos ter que ter um indicador qualquer de sobrevivência para um determinado período, se o doente sobrevive esse determinado tempo que nós fixamos a partida, então vamos pagar o medicamento, se o doente não sobrevive, não se paga o medicamento. Estou aqui a simplificar muito esta ideia de partilha de risco, mas, portanto, essa é uma ideia que é uma ideia muito atrativa porque o medicamento, obviamente, passa a ser custo-efetivo, porque só pagamos quando funciona e não pagamos quando não funciona. Quais são os riscos desta opção? A primeira é que pode levar o financiador a deixar cair a negociação, já que só pagamos o medicamento quando funciona, já não precisamos negociar para isso. E se a empresa que comercializa conhece bem qual é a taxa de sucesso do medicamento, pode incorporar no preço inicial do medicamento essa taxa de insucesso. Portanto, no fundo, pode aumentar o preço de forma a recuperar as perdas do não financiamento do medicamento quando não funciona. Outra questão aqui que é problemática é que desmotiva ou esvazia os esforços para uma prescrição mais racional do medicamento. porque deixa de haver estudos prévios para saber quais são os doentes que têm as melhores indicações para fazer esta terapêutica. No fundo, como de todas as maneiras, se o medicamento não funciona, não vamos pagar nada, mas vale dar a toda a gente depois logo se vê. E, portanto, parece-me que do ponto de vista científico, do ponto de vista clínico, é uma opção que é problemática. A outra questão que me parece aqui problemática, é inspirada no exemplo alemão, é dizer nós vamos aprovar o medicamento e depois logo se vê se o medicamento funciona ou não. A questão que eu coloco é, os médicos começam a dar estes medicamentos, os utentes começam a receber estes medicamentos. Imaginemos que logo vemos que este medicamento não tem os resultados que nós esperávamos. temos a capacidade em Portugal, com os médicos que temos, com os utentes que temos, de deixar de financiar este medicamento, dizer, ok, agora este medicamento não mostrou aquilo que era suposto de mostrar e, portanto, deixamos de dar. Pronto, eu coloco aqui a questão em aberto, será que nós temos essa capacidade? Outra questão que se coloca com a partilha de risco é como é que vamos medir estes benefícios? Como é que vamos medir que realmente o medicamento permitiu atingir os resultados que era suposto atingir? E aí isso obriga-nos a fazer uma recolha de dados muito fidedigna no terreno, que é algo que pode ser problemático, mas eu acho que é possível, é perfeitamente possível. Mas será que se os dados de utilização daquilo que se chama vida real, embora eu questionio isso porque o ensaio clínico também é vida real, mas será que se os dados observacionais têm a mesma, são tão fidedignos do ponto de vista científico, que os dados recolhidos com base num ensaio clínico? E, portanto, nós não temos o mesmo suporte, do ponto de vista científico, para dizer que este medicamento funciona ou não funciona. E, portanto, estas questões, e além das questões de, depois, que indicadores é que nós temos que utilizar, como é que vamos fazer essa monitorização dos indicadores, todas estas questões levaram a que a partilha de risco, quando foi aplicada noutros países, foi mais problemática do que benéfica. Portanto, os exemplos internacionais, em particular, por exemplo, o caso da esclerose múltipla, onde é muito difícil medir os indicadores, escolher os indicadores e fazer, essa monitorização ao longo do tempo levou a que a partilha de risco seja, no fundo, totalmente incomportável. Além de haver, como eu digo, custos de transação extremamente elevados, porque temos que fazer esse levantamento de dados, quem é que financia e recolhe a dados, de que forma é que vai beneficiar as empresas, como é que vai beneficiar apenas a empresa que comercializa e as outras todas, e leva a formas de negociação que são potencialmente complexas. E, portanto, eu aqui, a minha sugestão é que nós devemos procurar outros caminhos para sustentabilidade, que não são necessariamente o do preço baseado no valor, que não são necessariamente o da partilha de risco, mas que são outros instrumentos que, em parte, já estão a ser utilizados. O primeiro é que nós, e aqui tenho um evidente conflito de interesse, que eu trabalho para a Comissão de Avaliação das Tecnologias de Saúde, e, portanto, nesse sentido, acredito muito fortemente no trabalho que é realizado nessa comissão, mas eu penso que esse trabalho da comissão que faz a avaliação das tecnologias de saúde, Health Technology Assessment, esse trabalho tem que ser reforçado, tem que ser reforçado porque é nessas comissões, é nesse trabalho que pode ser feito, podemos concordar ou discordar da maneira como os processos são geridos, mas é nesse âmbito de uma avaliação rigorosa e científica dos benefícios clínicos dos novos medicamentos e dos seus benefícios, a sua vantagem econômica, é nesse âmbito, é dessa maneira que nós vamos conseguir, no fundo, aprovar os medicamentos, no fundo, que são benéficos para a população e que são custo-efetivo. E, portanto, é importante que continuemos nesse caminho da avaliação rigorosa de tecnologias baseadas em metodologias científicas reconhecidas. Temos que continuar também no sentido de uma melhor negociação de preços no âmbito da defesa do Serviço Nacional de Saúde, e aqui, pronto, refero um trabalho que nós estamos a fazer, que estamos neste momento a rever as orientações para avaliação econômica de medicamentos, e uma das questões que se coloca é se os preços, se na negociação de preço, temos que incluir ou não os ganhos de produtividade que os medicamentos trazem em termos sociais. E, portanto, esta é uma questão polémica e uma questão que a mim me parece extremamente importante. Ou seja, muitas vezes o que é defendido é que nós temos que ter em conta que um medicamento deve ser financiado em determinado preço, não apenas em função do seu benefício clínico e não apenas em função das eventuais poupanças que traga para o Serviço Nacional de Saúde, mas em função dos ganhos de produtividade que traz para a sociedade, em termos, por exemplo, de retorno ao trabalho, etc. Esses benefícios em termos de produtividade, em termos econômicos para a sociedade, são benefícios que são extremamente difíceis de avaliar, que são, em termos científicos, muitas vezes calculados de forma bastante falaciosa e depois são ganhos que nós não sabemos para quem é que vão. E, portanto, isto também é muito importante na negociação de preços, podermos basear essa negociação de preços em dados que são o mais fidedignos possíveis, que nós possamos calcular e que façam sentido. E também eu defendo que devemos adotar uma lógica de custo de oportunidade. E isto, para mim, é o mais importante. É dizer, cada vez que um novo medicamento é aprovado, significa uma despesa adicional para o Serviço Nacional de Saúde. Mais uma vez, despesa adicional, nós podemos dizer, vamos ir buscar o dinheiro aumentando os impostos, que, como eu disse, politicamente não me parece que seja algo simples. Podemos dizer, vamos ir buscar mais dinheiro à educação, ao salário dos professores, à justiça, aos transportes. Também não me parece que seja algo fácil. E, portanto, o que faz algum sentido aqui é que os novos medicamentos, se trazem os ganhos esperados, têm um custo de oportunidade, ou seja, que dentro do Serviço Nacional de Saúde vamos ter que renunciar a outra coisa qualquer. E a que é que nós temos que renunciar? Temos que renunciar a outras terapêuticas que já deixaram de ser custos efetivos. E, portanto, nós temos que implementar rapidamente um sistema, que eu diria um verdadeiro sistema, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, de gestão do medicamento. Sistema de gestão do medicamento, onde nós teríamos, para cada medicamento, qual é o seu custo, qual é o custo para o Serviço Nacional de Saúde, qual é o benefício, não apenas para os novos medicamentos, mas também para aquilo, tudo o que nós fazemos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Para cada vez que introduzimos algo novo, esteja indicado qual é o benefício que nós temos e a que é que vamos renunciar, que deixou de fazer sentido, para poder financiar este novo medicamento. Portanto, esta é a lógica de custo de oportunidade. Cada vez que aprovamos algo novo, temos que sacrificar outra coisa. E isso não temos como fugir a essa questão. Outras questões que estão em cima da mesa é a negociação conjunta entre vários países, ou seja, evidentemente, Portugal é um país pequenino, cujo poder de negociação é limitado e, portanto, todos os esforços que possam ser feitos para a negociação de preços ser definida, ser feita ao nível de vários países, faz algum sentido e eu penso que já há alguns passos que foram feitos nesse sentido. Outra questão que o Infarmed já faz, que o Ministério da Saúde já faz, são os contratos preço-volume, ou seja, não negociar em função de resultados esperados de uma nova terapêutica, mas contratos com um CAP, no fundo, esta é a despesa que nós vamos assumir com um determinado medicamento e que tem que ser muito bem monitorizado e que dá alguma previsibilidade à despesa. E outro ponto que me parece muito importante é que temos que trabalhar cada vez mais no sentido de uma transparência sobre os custos de investigação e desenvolvimento e o financiamento público. E aqui uma nota que é muitos dos medicamentos que nós aprovamos hoje em dia tiveram a partir de um financiamento dos Estados, através de fundos de investigação ao nível europeu, ao nível dos Estados Unidos. E isso faz muito sentido. Ou seja, eu ponho-me na pele de um gestor de uma grande empresa, porquê é que eu vou fazer um investimento numa investigação cujo retorno é altamente incerto? Eu não sei se a molécula que eu estou a desenvolver, muito inovadora, ou a área na qual eu estou a trabalhar, que é uma área muito inovadora, eu não sei que resultados é que vai ter, não sei se vai funcionar ou não vai funcionar. Não sei se funcionando, se as pessoas e os Estados vão comprar esse medicamento. Portanto, é uma incerteza enorme à volta das terapias que são realmente inovadoras, que realmente vão buscar áreas completamente novas e desenvolvimentos completamente novos. É uma incerteza enorme. E, portanto, só os Estados que têm uma capacidade de angariação de fundo, têm, de fundo, essa segurança dessa angariação de fundo, à grande escala, é que têm a capacidade para desenvolver e financiar essas verdadeiras inovações. E, portanto, o financiamento público é indispensável. Eu aqui baseio-me nos trabalhos da Mariana Matsucato, de Londres, não sei se é da London School, já não me lembro. Mas o que ela diz, o que esta investigadora diz, é que o financiamento público é indispensável nas áreas de grande inovação e tem sido assim ao longo da história. Não tem sido o mercado que deu resposta. O mercado só dá resposta depois, mas quem dá, quem lança primeiro o trabalho, esses são os Estados, através de fundos para desenvolver determinadas missões. E ela dá o exemplo da internet, que foi primeiro desenvolvido ao nível do Ministério da Defesa americana. O GPS também começou com fundos públicos do Exército americano. O Touchscreen, que foi desenvolvido primeiro pela CIA. E muitos medicamentos também foram o caso que tiveram primeiro um financiamento público. Inclusive, aqui fala do medicamento, conhecido como o medicamento do bebê Matilde, que recebeu um financiamento de 450 milhões pelo National Health Institute. E, portanto, o que eu diria é que nós, cada vez mais, temos que pedir às empresas para nos fornecer essa indicação transparente, porque o argumento utilizado cada vez mais, quase sempre, é dizer que os medicamentos são caros porque envolveram uma despesa em termos de desenvolvimento, de investigação e de produção, que são extremamente elevados. Nós devemos, cada vez mais, perguntar, então, se estes custos são tão elevados, digam-nos quais é que são, quanto é que vos custou esta investigação e desenvolvimento e quem é que a financiou, qual foi a porcentagem de financiamento público. Se não, os contribuintes estão a pagar, como é hoje em dia o caso, duas vezes. Pagam através dos fundos para a investigação e voltam a pagar através do preço do medicamento. A ideia aqui é passar, isto aqui, estou a, digamos, projetar-me num futuro, aqui também muito incerto, mas a ideia da Mariana Matsucati e outro é dizer que a investigação e desenvolvimento na área de saúde, nas novas áreas de medicamentos, em vez de ser financiados através de preços muito altos, baseados na rentabilidade, que nos levam a investimentos nas áreas onde sabemos que vai haver rentabilidade, deveria ser um financiamento de investigação e desenvolvimento público, ou, digamos, no âmbito, ou seria uma espécie de PPP entre públicos e privados, onde os investimentos deveriam ser guiados não em função da rentabilidade, mas em função das prioridades de saúde pública, levando as empresas, empresas eventualmente concorrentes, a colaborar entre elas, e que esse investimento em parte público deveria ser financiado com as poupanças que nós teríamos pagando preços mais comportáveis. E estas ideias, digamos, que não são ideias minhas, não recebem tudo na minha cabeça, são ideias que foram delineadas no editorial do Lancet e pela própria Organização Mundial da Saúde. Portanto, mensagens finais. Penso que é preciso uma melhor alocação de recursos num contexto de fraco crescimento econômico de orçamentos públicos limitados, numa perspectiva de custo de oportunidade, ou seja, não vamos fugir da questão de que novos financiamentos temos que ir buscar o dinheiro a alguros, e, portanto, vamos ter sempre que fazer sacrifícios. E eu penso que é importante reforçar o Estado, com capacidade de atuação coletiva, por interesses que são de todos, reforçar o Estado no sentido de uma melhor negociação, mais fidedigna, e reforçar o Estado na sua capacidade de promover os investimentos que são aqueles que realmente fazem sentido do ponto de vista de saúde pública. E muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto